Não tem Lero Lero Não tem Zum 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 O que eu quero é ganhar mais um Bola na rede, dá o seu show E grita o Penta a cada gol Ó meu Brasil, sempre campeão Mas que amor de seleção Eu vou cair na gantaia Vibrar com emoção Tudo é alegria Que satisfação Pareço um rei na folia Alegre a cantar De coração com a seleção Vou beber moral De coração com a seleção Vou beber moral Não tem Lero Lero Não tem Zum 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 O que eu quero é ganhar mais um Bola na rede, dá o seu show E grita o Penta a cada gol Ó meu Brasil, sempre campeão Mas que amor de seleção Não tem Lero Lero Não tem Zum 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 Não tem Zum Zum O que eu quero é ganhar mais um Bola na rede, dá o seu show E grita o Penta a cada gol Ó meu Brasil, sempre campeão Mas que amor de seleção Eu vou cair na gantaia Vibrar com emoção Tudo é alegria E satisfação Pareço um rei na folia Pareço um rei na folia Alegre a cantar De coração com a seleção Vou beber moral De coração com a seleção Vou beber moral Não tem Lero Lero Não tem Zum 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 O que eu quero é ganhar mais um Bola na rede, dá o seu show E grita o Penta a cada gol Ó meu Brasil, sempre campeão Mas que amor de seleção Mas que amor de seleção Simbora É Lero Lero Calma, fica Lera É Jum Zum Zum O que eu quero é ganhar mais um Bola na rede, dá o seu show E grita o Penta a cada gol Ó meu Brasil, sempre campeão Mas que amor de seleção Não tem Lero Lero Não tem Zum 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 O que eu quero é ganhar mais um O que eu quero é ganhar mais um Bola na rede, dá o seu show E grita o Penta a cada gol Ó meu Brasil, sempre campeão Mas que amor de seleção Mas que amor de seleção Mas que amor de seleção